Se ela te perguntar Solucionando em pranto Aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão adente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O bem ou na mata A vida é uma bala Sem essa mulher Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Aos trancos e barranco Eu vou me aguentando Sem ela saber Sem ela saber Sem ela saber Dessa paixão Essa paixão ardente Dessa paixão ardente Sei que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim Mesmo assim vou levando Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O bem ou na mata A vida é uma bala A vida é uma bala Uma bala A vida é uma bala A CIDADE NO BRASIL